Uma vez perguntaram ao Chico César, o grande cantor e compositor, se ele não poderia fazer músicas que não falassem ou se não se expressassem politicamente. Isso me lembra e me dá uma sensação forte de amarras e correntes, como se as pessoas quisessem acreditar num artista, principalmente um artista negro, e para isso que ele não falasse das contingências, das vicissitudes, dos problemas que é ser negro, que tem ser negro, nesse mundo e especialmente no Brasil. Não só o Chico César, não só o Djonga, com essa polêmica que ele lançou na questão do fogo dos racistas, nos racistas, essa questão é muito antiga. Porque nós, pessoas negras, já morremos de formas piores do que uma suposta frase dentro de uma música possa expressar. O ódio que nos é devotado ainda hoje é muito maior do que o ódio que sempre existiu na nossa sociedade sobre outros aspectos. A pessoa negra é convocada a se expor, a pessoa negra é convocada a se colocar, mesmo que ela seja um artista, um artista de qualquer área, que não envolva política necessariamente. Porque para uma pessoa não negra é fácil você se expor e se impor somente com sua arte, com seu trabalho, com suas qualidades e suas especificidades. Mas quando você é uma pessoa negra, você tem que expressar um pouco mais. Você tem sempre que provar um pouco mais para alguém. Você tem sempre que dizer que sabe um pouco mais, porque as pessoas começam a duvidar da sua capacidade de estar ali. Seja contrassenando com outros atores e atrizes, seja participando de festivais de música, a não ser que se fale de determinados ritmos musicais, que já são selecionados para as pessoas negras. Nas outros recantos, você vê uma resistência ainda hoje, impressionantemente, ainda hoje há essa resistência. E as pessoas fogem de um debate sério, querendo que as pessoas como Chico César, como Gilberto Gil, como o Djonga, como o Emicida, como qualquer uma dessas pessoas, Alessi Brandão, como qualquer um desses nomes, tivessem a necessidade de calar-se sobre o que são, sobre o que defendem politicamente. E política é uma coisa muito abrangente. Política é uma forma de se colocar e de estar no mundo e de se relacionar com as pessoas. Se há relações afetivas, relações econômicas, relações sociais, relações educacionais, também existem relações políticas. E essas citadas anteriormente, também podem ser politizáveis, para vocês terem uma ideia. Uma certa vez, Machado de Assis, que sempre é alvo de um embranquecimento em suas fotos, em suas condutas, em sua origem, ele cita em vários determinados trechos, esse assunto para outra conversa que nós pretendo ter convosco em outro momento. Ele é cirúrgico em algumas concepções sobre a questão negra. Outros autores e autoras negras também tiveram essa preciosidade de informação, de compreensão sobre as questões negras dentro da arte. Pintoras e pintores negras fazem isso. A Harmonia Rosales, se não me engano, a pintora cubana, ela traz uma crítica artística feita a partir da arte. Quer você goste ou não, ela faz uma releitura de clássicos, principalmente da era classicista da arte, com a pegada negra, substituindo Vênus por Oxum, substituindo um Cristo branco por um Cristo negro, substituindo uma outra visão clássica branca por uma visão negra. Essa arte tem uma missão e tem um engajamento, tem uma forma de chamar a atenção. Embora as pessoas não percebam, embora as pessoas queiram somente criticar e dizer da mediocridade disso ou daquilo, se arvorarem nesses aspectos, é preciso entender que quando você chega para um artista sendo a Harmonia, seja o Chico César, seja quem for, e dizer que ele tem que ter uma pegada mais light, uma pegada mais soft, uma coisa mais suave, uma coisa menos politizada, é como se você estivesse dizendo que não seja você. Não seja você, porque a realidade de pessoas que saem das periferias, a realidade das pessoas que saem de terreiros, que são perseguidos, que são alvo de incêndios e outras coisas, a realidade que é inserida dentro de quilombos, de regiões quilombolas, sejam elas urbanas ou rurais, de comunidades indígenas, a realidade que vem de morros, de favelas, de comunidades e territórios que são marginalizados, como já falei, que ocupam morros, que em desastres naturais perdem vida e tudo que tem, essa realidade ela é parte integrante do próprio RG, do CPF daquela pessoa, é impossível que ela não se refira na sua produção intelectual, na sua produção pessoal, aquilo que sempre foi o seu dia a dia, que sempre foi o seu amanhecer, o seu viver o dia e o seu anoitecer. A realidade ela não é uma prateleira, ou não é um conjunto de prateleiras nas quais nós pegamos máscaras e risos e emoções engavetadas e vivemos de acordo com aquilo que queremos. Isso pode ser uma distopia em algum mundo que não tenha problemas sociais, problemas rácios sociais, ou seja, aqueles em que nós vemos que as pessoas negras são aquelas que são menos favorecidas socialmente, mais desempregadas, existem inúmeros e inúmeros a respeito disso. Então, a arte negra tem que ser uma arte engajada, politizada, dentro de um escopo, de uma libertação ainda, porque ainda estamos querendo isso para o Brasil, ainda falamos em abolição, para o Brasil ainda falamos em liberdade, ou em libertação, numa ação de libertar. Então, como é que eu posso querer que um autor, um compositor, um autor ou uma compositora negra não se refiram e não reflitam a respeito disso? Não exponham polêmicas como a frase Fogo nos Racistas do Jonga fala, como nós não podemos assumir diretamente, de fato, discussões, colocações, questões que sejam verdadeiramente citadas e colocadas, nós vamos ocupando os espaços que nos são dados e que nós cavamos de um ou de outro modo. Então, a arte é um deles. Nos dão microfone para poder cantar as nossas músicas, para poder nos dão pincéis para poder pintar as nossas telas, nos dão canetas e outros materiais para escrevermos os nossos livros. Então, quando não nos dão, nós vamos atrás deles e conseguimos e fazemos e criamos e é assim que vivemos. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que ela segue ao máximo de pretas, pretos e pretos possíveis a minhas amigas, amigas e amigos. A nossa arte vai ser sempre politizada enquanto nós formos aquelas pessoas que realmente somos, pessoas negras. Tchau. Tchau.